Ficar com você São momentos que eu quero pra sempre Não sei dizer o que me prende a você Se é esse jeito de você me querer Talvez seja amor Alguma coisa diferente no olhar Uma saudade se você não está Talvez seja amor Não sei porquê, mas tudo traz você Uma palavra, um verso, uma canção Essa loucura vai virar paixão Quem é que entende o próprio coração Ficar com você São momentos que eu quero pra sempre Ficar com você São coisas que a vida não deixa esquecer Eu nem sei se isso é amor Mas quero você como for Ficar com você Ficar com você São momentos que eu quero pra sempre Ficar com você São coisas que a vida não deixa esquecer Eu nem sei se isso é amor Mas quero você Mas quero você como for Alguma coisa diferente no olhar Uma saudade se você não está Talvez seja amor Talvez seja amor Ficar com você Ficar com você São coisas que a vida não deixa esquecer Ficar com você Ficar com você Ficar com você São coisas que a vida não deixa esquecer Eu nem sei se isso é amor Mas quero você como for Ficar com você São momentos que eu quero pra sempre São momentos que eu quero pra sempre Ficar com você Ficar com você Ficar com você São coisas que a vida não deixa esquecer Eu nem sei se isso é amor Mas quero você como for Eu não sei se isso é amor Música Legenda Adriana Zanotto